Nós temos o Cristo Nós temos o Cristo Agora está Passi na turete por vir Paturas entere Conocer O Cristo na liberdade É sem nos ver É sem nos ver É sem nos ver É nova de Cristo Agora está É sem nos ver É sem nos ver É nova de Cristo Agora está É sem nos ver É sem nos ver É nova de Cristo Agora está É nova de Cristo Agora está O pastor não vive O pastor não vive É nossa turma over Não tem nada Por posto a mão Poderoso Já não for a chão A paixão de água na mão Beber é a mão A mão O pastor não vive 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 E se nos querem, e se nos querem Renovar e Cristo aguantar 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 O vaso não vive, o vaso não vive Não está atuar ouve Não tem nada, não tem nada Poderoso, dano, corajão Paz, que o diabo é a voz Que ele é a voz Compasso, não vive Compasso, não vive Nossa, tuva, humo e Não tem nada, por contra Poderoso, dano, corajão Paz, que o diabo é a voz Que ele é a voz Compasso, não vive Nossa, tuva, humo e Ok, vim, 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 vim Vim, 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 vim Bota a clave Aleluia Bota a clave Paz, que o diabo é a voz Paz, que o diabo é a voz Não tem nada, por contra Poderoso, dano, corajão Paz, que o diabo é a voz 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 Não tem nada, por contra Paz, que o diabo é a voz Para baixar o diabo da voz, de dele a voz Um passo na firme, não está tudo a ouvir Continuar a tu postura, poderoso da nosso coração Para baixar o diabo da voz, de dele a voz Um passo na firme, não está tudo a ouvir Um passo na firme, não está tudo a ouvir Continuar a tu postura, poderoso da nosso coração Para baixar o diabo da voz, de dele a voz Um passo na firme, não está tudo a ouvir Um passo na firme, não está tudo a ouvir Um passo na firme, não está tudo a ouvir Um passo na firme, não está tudo a ouvir Passe na natureza e formide, partura certeira e conosce, o Cristo da eternidade Eu sei nos que, eu sei nos que, o nome é de Cristo, eu sei nos que Eu sei nos que, eu sei nos que, o nome é de Cristo Eu sei nos que, eu sei nos que, o nome é de Cristo Eu sei nos que, o nome é de Cristo, eu sei nos que Eu sei nos que, o nome é de Cristo, eu sei nos que Eu sei nos que, o nome é de Cristo, eu sei nos que Eu sei nos que, o nome é de Cristo, eu sei nos que Eu sei nos que, o nome é de Cristo, eu sei nos que Cristo manda alzá Aleluia! 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 Batido em manhã E dame um grito E dame um grito E dame uma voz de Deus E dá-lhe um grito de alabança na voz, Senhor E dá-lhe um grito de alabança na voz, Senhor Árabe, 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 árabe merita, árabe merita Árabe, 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 árabe te oración, árabe Árabe, árabe, árabe merita, árabe merita Árabe, árabe, árabe te oración, árabe Árabe, 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 árabe merita, árabe merita Árabe, árabe, árabe te oración Grazie Se você quiser, se você quiser. A la be, a la be, a la be, beita, a la be, beita, a la be, beita, a la be, 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 beita, a la be, beita, a la be, beita, a la be, beita, a la be, 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 a la Amém. Eu sou minha alma, eu sou minha alma em mim ser Eu moriando, eu sou minha alma, eu sou minha alma em mim ser Lá maior, eu sou minha alma, eu sou minha alma em mim ser Blindscape em Hermesil Lá maior, eu sou minha alma, eu sou minha alma em mim ser Eu sou minha alma, eu sou minha alma, eu sou minha alma em mim ser Eu sou minha alma, eu sou minha alma, eu sou minha alma em mim ser Eu sou minha alma, eu sou minha alma em mim ser Eu sou minha alma, eu sou minha alma, eu sou minha alma em mim ser É como Rio de Agua Viva, Rio de Agua Viva, Rio de Agua Viva, Emissé É como Rio de Agua Viva, Rio de Agua Viva, Emissé É como Rio de Agua Viva, Rio de Agua Viva, Rio de Agua Viva, Emissé É como Rio de Agua Viva, Rio de Agua Viva, Rio de Agua Viva, Emissé É como Rio de Agua Viva, Rio de Agua Viva, Rio de Agua Viva, Emissé É como Rio de Agua Viva, Rio de Agua Viva, Rio de Agua Viva, Emissé Aleluia! Aleluia! Adore a lhe, adore a lhe, adore a lhe. Ele vive, ele vive, ele vive. Ele vive, ele vive. Em mim, em mim Abre a tua voz e adora a Deus Abre a tua voz e adora a Deus Em sombra do rei, Senhor e do Senhor Aleluia! 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 Eu sinto um fogo que me está quemando O Espírito Santo me está bautizando Eu sinto um fogo que me está quemando O Espírito Santo Aqui se canta, aqui se adora Alaba a Deus a toda hora Aqui se canta, aqui se adora Alaba a Deus a toda hora Aqui se canta, aqui se adora Alaba a Deus a toda hora Aqui se canta, aqui se adora Alaba a Deus a toda hora 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 Aqui está o poder de Deus, aqui está o poder de Deus, aqui está o poder de Deus, aqui Aqui está, poder de diosa, poder de diosa, poder de diosa, poder de diosa. O poder de dios 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 Tocando tocando, tocando, ando auez Tocando tocando, tocando Quinto supo aרב Quinto supo a of partie Dejalo, que se toque, sexta op vor Lhe quatro, quinta toque quelquborn Dejalo, que se toquebol Dejalo, que se toque Quги do que a luz Deja que Deus te toque Concentrate em sua presença Dile a Deus, toca-me Deja que Deus te toque 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 Que te toque, que te toque, que te toque, que te toque, déjalo, déjalo. O que é 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 Rompe xanela, rompe, rompe xanela, me compta ozil Rompe xanela, se rompe xanela, se rompe xanela Se rompe a cadena E-L-L-L-O-R-O-A-J-S-U-S Se rompe a cadena Se rompe a cadena Se rompe a cadena Che rope as cadenas Nos becarena 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 Rompe cadenas Rompe cadenas Rompe cadenas Y libre, libre Cristo me hizo libre Y libre, libre Decláralo Libre, libre Cristo me hizo libre Y libre, libre Cristo me hizo libre Cristo me hizo libre Rompe cadenas Cristo me hizo libre Y Cristo me hizo libre Cristo me hizo libre Mi Cristo me hizo libre Mi Cristo me hizo libre E Cristo vencedor E livre é só E livre é só E livre é só E livre E livre Cristo vencedor E livre E livre E livre E Cristo vencedor E Deus vencedor E Cristo vencedor E Cristo vencedor E livre Suai boba Ala bef Suai boba Ala bef Suai boba Ala bef Sua e boba, a la vez 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 Diosa Sua e boba, a la vez Diosa Sua e boba Sua e boba, a la vez 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 Viva a Deus Deus dá, tu loco liré, e dá, Deus dá. Deus me batulho, Amém, Deus me batulho, Deus me batulho, com a dignidade de alabar, e dá, Deus me batulho, 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 com a dignidade de alabar, e dá, Deus me batulho, 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 com a dignidade de alabar, e dá, Deus me batulho, 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 Amém. 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 O que é isso? 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 Free and D Free and D Free and D Free and D Vá, nao, vai de liberdade De um canção, meu professor Maricor Vá, nao, vai de liberdade Aleluia Vá, nao, vai de liberdade Yeshua 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 E Jesus Ah, 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 ah Meu amado Meu amado É o mais bello em que Virares e me amantes Meu amado é o mais bello entre millares e vidas Meu amado é o mais bello O 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 meu amado é o mais bello EXU EXU YESU 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 Ah, ah, ah Jesus 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 Jesus